O Albert chega agora, trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial, porque neste, ontem, né, nas últimas 24 horas aí, a polícia conseguiu recuperar motocicleta furtada aqui em Três Lagoas, adolescentes também, dando trabalho pra polícia. Albert Silva, é com você, bom dia! Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Infelizmente, viu, alguns adolescentes e alguns menores também, vem dando trabalho aí pra polícia aqui em Três Lagoas. O setor de investigações gerais recuperou duas motos, Ana, em posse de dois adolescentes. Olha a idade dos adolescentes, um de 15 e outro de 12 anos, viu? O primeiro furto aconteceu por volta das 3 horas da manhã, quando essa moto estava estacionada em frente a uma pizzaria, já a outra moto foi furtada aqui na região da linha Ferra, aqui em Três Lagoas. E detalhe, viu, os dois furtos aconteceu pelas mesmas pessoas, os mesmos adolescentes, né? E aí, o que aconteceu? Por imagens de monitoramento e ajuda, né, de testemunhas, né, do pessoal aí que estava acompanhando todo esse furto aí, a polícia chegou até os suspeitos. Chegou como? Foram até a residência e na garagem do prédio já visualizaram as duas motos estacionadas, Ana Cristina. Os menores foram conduzidos até a sede da SIG, na presença aí do delegado, e confirmaram um furto, alegando que iria entregar a um terceiro indivíduo que também será investigado, viu? Já as motos foram devolvidas aos respectivos donos. Tá aí, dois adolescentes, um de 15 e outro de 12 anos, já aprontando aqui em Três Lagoas, lamentável. Falando em adolescente, Ana, a polícia militar também prendeu um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas. Isso aconteceu no condomínio Ema, no residencial Novo Oeste. As equipes foram até num bar, né, que é frequentado aí, né, por muitas pessoas ali naquela região. E aí, os frequentadores, as pessoas que estavam aí naquele bar, foram todos, né, abordados e revistados. Fiscalização de rotina, né, trabalho da polícia militar, né. Em posse do bolso da bermuda de um dos abordados, Ana Cristina, foram encontrados 11 porções de cocaína, pesando 4,1 gramas e a quantia também de 35 reais, tá, em cédulas. As posições estavam preparadas para serem comercializadas. O menor, de 16 anos, ele já possui aí diversos crimes, como tráfico de drogas, roubo, receptação, furto, entre outros crimes. Esse adolescente, ele recebeu voz de prisão, foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Como a gente falou mais uma vez, esse adolescente consta com diversos crimes anteriores, como tráfico de drogas, roubo, receptação, furto e, entre outros crimes, foi o que informou aí a polícia. Infelizmente, adolescentes aí dando trabalho. A gente noticiando aí esse adolescente que foi preso de 16 anos e esses dois, né, adolescentes, um de 15 e outro de 12, envolvido aí com furto de motos aí. Lamentável, né, Ana Cristina? Olha, e bota lamentável nisso, viu, Albert Silva? É o que a gente está comentando aqui no estúdio. Trabalhar não pode, né? Os adolescentes não podem trabalhar. Vem uma série, né, de leis aí, enfim. E aí, mas para furtar eles podem, né? Furtar, roubar, aprontar. Infelizmente, os criminosos também acabam usando, utilizando esses adolescentes para essas práticas criminosas, porque sabem que não dá nada para esses adolescentes, né? Enfim, e aí é a sociedade que paga o pato diante de tudo isso. Olha, onde já se viu isso? Um adolescente de 12 anos, Albert Silva. 12 anos, uma criança, né? 12 anos, uma criança, e o outro de 16 anos, aprontando. Deveriam estar estudando, fazendo cursos. E aí a gente chama a atenção dos pais. A gente sabe que tem muitos filhos que dão trabalhos para os pais, mas a obrigação de cuidar dos filhos, quando de menor, é dos pais. Os pais têm responsabilidade sobre os filhos. Não adianta, né, falar, ah, eu desisto, meu filho. Não, é menor de idade o pai que tem que ser responsável. A gente sabe que muitas das vezes não é fácil cuidar de um filho, e tem muitos que dão trabalho mesmo aí para os pais, mas se tratando de crianças, de jovens, adolescentes, a responsabilidade é dos pais, e a gente vê muitas famílias desestruturadas, e acaba tendo isso, né? Muitas crianças, muitos jovens, indo para o mundo do crime muito cedo, e a gente lamenta muito isso, né, Albert? É o que nós estamos falando aqui. Quando a criança às vezes, ah, um jovem quer trabalhar, ah, não, não pode, vem ECA, vem Estatuto, não sei do que, não sei do que, não pode, mas para roubar pode. Difícil, hein, Albert? É, Ana, ontem a gente até noticiou aqui, né, um fato que um adolescente acabou também envolvido aí num furto, e a mãe, na delegacia, né, acabou até agredindo o adolescente, a mãe ficou muito chateada, muito nervosa, é muito desapontada aí com a atitude do filho, né, você imagina, a mãe chega até a delegacia, vai retirar aí o filho da delegacia, sabendo que o filho aí está envolvido com furto, com roubo, né, então é lamentável mesmo, mas é o seguinte, aqui em Translagoas a polícia está de olho, está coibindo essa prática de furto, de roubo, está levando esses adolescentes aqui para cumprir com o rigor da lei, portanto, hein, tomar muito cuidado dos adolescentes aí, porque a polícia está de olho e está dando resposta imediata, Ana Cristina.